Amor Eu sei que você poderia ter Escondido aos tempos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Assinar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça o som do meu amor A vida não me chame de meu bem A vida não me chame de meu bem Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer A vida não me chame de meu bem A vida não me chame de meu bem Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado A cidade, essa situação, é uma forma de ator Mas não preciso que você, que você seja o seu amor Ainda não me chame de beber, ainda não me chame de beber Pois é assim que ela me chamava do outro lindo pra mim Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Ainda não me chame de beber Pois é assim que ela me chamava do outro lindo pra mim Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Pois é assim que ela me chamava do outro lindo pra mim Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Pois é assim que ela me chamava do outro lindo pra mim Pois é mais difícil de esquecer E aí 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 E aí